Quem também resolveu falar sobre o caso Marielle foi Dilma Rousseff. Ela participou da abertura do Seminário Internacional Problematizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O evento foi promovido pelo Instituto Joaquim Herrera Flores, em Sevilla, na Espanha. Vamos assistir a um trecho, Robson, solta aí. Ela aumenta o velado, também tem a ver com outros componentes, como a existência, por exemplo. Por que não acham o assassino de Marielle? Por quê? Porque para achar o assassino de Marielle tem de chegar a investigar os grupos privados de violência, os parapoliciales. Eu não sei como traduzo aqui. Não são militares, porque não são militares. São parapoliciales. E que são os grandes vendedores e ofertantes de violência concentrada. Finalmente, eu creio que em Brasil nós teremos uma missão clara. Nós outros não fomos derrotados estratégicamente. Porque fizemos 45% dos votos e 47 milhões de votos. Mas isso não é nem portunhol, é o Dilmaizol, né, Augusto? Você traduz aí o que é isso? Porque eu fiquei perdido com o Dilmao. É o Dilmao. Ela fala assim, nós perdemos, né, depois vai por nós outros, ela não sei como traduzo, ela não sabe nada. Então, por que ela não tenta falar esse dialeto aí, que já é, pelo menos, já é menos estranho aos ouvidos dos brasileiros, embora ninguém entenda nada. Eu repito, eu preciso fazer essa reportagem, eu não paro de fazer jornalismo, enquanto eu não entrevistar alguma dessas garotas que vertem para a linguagem Libras, né, linguagem brasileira dos sinais, o que a Dilma diz. Porque, como é que elas fazem? Eu queria pegar uma professora de Libras, a primeira-dama, né, especialista nisso, vou pedir para a primeira-dama, né, apresentar um discurso da Dilma, pegar a garota que está explicando e ver o que a menina fez. Porque isso é um massacre que você impõe a um ser humano. Você já pensou? Você ter de verter para alguma, traduzir para alguma língua um dialeto, um sub-dialeto que não faz sentido, é o que a Dilma fala. Agora, ela em espanhol e em francês, realmente, eu sinto saudade desses, quando eu sei que vai, eu fico sabendo que vai haver um vídeo da Dilma no programa, eu já começo mais animado. É, a gente sente saudade para poder fazer essa nossa zoeira clássica, mas ela continua falando essas coisas, né? De onde viemos. Nosso produtor Cleiton Binha está sempre ligado nas turnês internacionais da Dilma para trazer esses momentos aí apoteóticos para os espectadores de Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, aí de Brasília, deu para entender o que a Dilma disse? Pois é, esse discurso, eu quando cheguei aqui em Brasília, no governo Sarney, ele fez um discurso na abertura da Assembleia da ONU, em Portunhol, e ninguém entendeu nada. Me disseram que esse discurso está lá, arquivado, como assim, uma linguagem que endoidou os tradutores do mundo inteiro, porque ninguém entendia. Não era nem português, nem espanhol, e tinha até umas pitadas de inglês nesse discurso famoso de José Sarney na ONU. E ficou tão famoso que o Dorico Paraguaçu, um prefeito de uma cidade bastante conhecida chamada Sucupira, inventou de fazer também um discurso na ONU, foi para a frente da Casa Branca e fez um discurso que é memorável, um texto lindo de Dias Gomes, que deve ser revisitado todos os dias, para entender mais ou menos o que a Dilma tentou falar, ou seja, é nada. E complementando, nessa segunda-feira, o Globo informou que Dilma esteve no badalado Federico Salon e Spa, em Nova York, frequentado por celebridades como Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Olha só onde Dilma Rousseff foi se meter, no Palácio do Planalto, o cabeleireiro de Dilma era pago por João Santana, com propina da Odebrecht, quem não se lembra, né? Quem é que paga isso, né? Não mura, não mura. Quem é que paga agora, né? Agora, não, agora, quero ver quem paga e agora começa a contra-propaganda, né, dos outros centros turísticos. Fala, Michael Douglas e a Catherine Zeta-Jones vão para lá. Em compensação, a Dilma também vai, isso acaba com qualquer centro turístico. O Zé Maria estava lembrando o nome, é Celso Camura, né? Camura, o japonêsinho que cuidava. Exatamente, o Camura. E o penteado tem muita força eleitoral, né, Augusto Nunes? Eles fazem toda aí uma adaptação no ano que importa. Cada fio daquele custava uma nota, Felipe, se fosse calcular lá, porque o laqueia, aquele negócio para segurar os fios e tal, dizem que era um problema de uma engenharia de cabelo. Pois é, o impeachment saiu caro.